Rapidinho aqui ó, que até o próximo dia 26 acontece o 21º Potro do Futuro e Campeonato Nacional de Vaquejada do Quarto de Milha. O evento, veja você pelas imagens, realizado no Parque das Palmeiras, no Complexo Fábio Barbosa, no povoado Brejo, em Lagarto. Vão ser distribuídos mais de um milhão de reais em prêmios. Simplesmente sensacional. 13 horas e 8 minutos, preparadíssimos então?